Um sonho, uma ideia, um planejamento, uma realização. Nós, da Empório Imobiliário, visamos seu projeto de vida, sempre com grandes ideias para você viver bem. Construímos sua qualidade de vida, pois seu futuro está em nossos planos. Empório Imobiliário, sua vida move a nossa vida. Na Avenida Afonso Pena, no centro de Lagoa Vermelha, Fone 3358 2776. Empório Imobiliário, cuidando de cada detalhe. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito, ou se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto Rec Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto Rec Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Laboratório Biolab. Análises Clínicas Completas. Aqui, diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais, que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab. Na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358 1162. Amigos, muito boa noite. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. No sábado passado, aconteceu a eleição da nova diretoria da União das Associações de Paios de Lagoa Vermelha. Duas chapas concorrendo. Uma liderada pelo atual presidente da UAB, Germano Piccoli, que concorria à reeleição. E a outra, encabeçada por Natália Dutra da Silva. Houve uma primeira eleição que acabou sendo anulada, porque o número de assinaturas não fechava com o número de votos. E a eleição, diante desta situação, repito, acabou sendo anulada. Naquela oportunidade, compareceram às urnas mais de mil eleitores. Mil e sessenta e nove para sermos mais precisos. E num sábado de temperatura baixa, num sábado frio, Natália Dutra da Silva havia vencido. O sábado passado, sob a coordenação da Fracabe, Federação Rio Grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros, que tem sede em Porto Alegre, nova eleição. Foram distribuídas cinco urnas, nos bairros Nunes, Gaúcha, Operário, Suzana e Câmara de Vereadores. Compareceram quinhentos e setenta e quatro eleitores. Praticamente a metade da primeira eleição, o que de certa forma já era esperado. Afinal, o voto não é obrigatório, e sim espontâneo. Novamente, Natália Dutra da Silva saiu vencedora. Somou trezentos e cinquenta e quatro votos. Contra, duzentos e dois de Germano Piccoli. Compareceram quinhentos e setenta e quatro votantes. A apuração ocorreu na Câmara de Vereadores com a presença da direção da Fracabe, presidente Arnobio Mullet e vice-presidente Paulo Leite. Encerrada a apuração, Natália Dutra da Silva saiu para comemorar em Carriata, revivendo os áureos tempos das Carriatas, o que há muito não se assistia aqui em Lagoa Vermelha, pelo menos. Germano Piccoli, entrevistado pela rádio Lagoa FM e Lagoa TV, que acompanharam o pleito, reconheceu que a chapa vencedora montou uma melhor estrutura e que teve mais vontade e mais gana para ganhar. Convidamos para participarem do programa Lagoa Debate nesta segunda-feira a presidente eleita da União das Associações de Bairros de Lagoa Vermelha, Natália Dutra da Silva, que vai contar como é que surgiu o seu nome para concorrer, como é que foi a sua campanha, estratégias, etc. O passo a passo da sua campanha até a grande vitória e como pretende desenvolver o seu trabalho agora na condição de presidente eleita da UAB de Lagoa Vermelha. Teremos, da mesma forma, a participação do vice-eleito Salvador Rodríguez. Aliás, a seu Salvador era vice de Germânio Piccoli. Acabou pulando da barca. E o Miguel Gilberto dos Passos. O Miguel Gilberto dos Passos, que é o chefe do departamento de habitação do município de Lagoa Vermelha. Alguém vai perguntar, mas por que o Miguel Gilberto dos Passos vai participar do programa? Porque foi o mentor da candidatura da Natália Dutra da Silva. Foi quem arquitetou o seu nome. Quem apostou numa jovem praticamente desconhecida do movimento comunitário. Miguel Gilberto dos Passos é cria do movimento comunitário de Lagoa Vermelha. E mostrou que tem força ainda. Natália, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito boa noite, Edmar. Agradeço também pela oportunidade. Muito boa noite aos ouvintes e telesplicadores da Lagoa TV, Lagoa FM. E estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Seu Salvador, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Boa noite, Edmar. Boa noite aos ouvintes da Lagoa TV. Também agradeço a nossa presença de estar aqui. Muito obrigado. Miguel Gilberto dos Passos. Boa noite. Da mesma forma, obrigado pela sua presença. Obrigado, Edmar. Boa noite, Edmar. Boa noite, Natália. Boa noite, seu Salvador. E cumprimentando a Natália e o seu Salvador, eu gostaria de cumprimentar todos os demais membros que concorreram nessa chapa, os 15 membros que compõem a chapa, que foi a chapa vencedora. Todos os nomes, tenho certeza, que somaram para chegar a essa vitória. Natália, imagino eu que quando o Miguel Gilberto dos Passos acenou com o seu nome para concorrer à presidência da UAB, ficou meio que reticente, meio que não muito disposta a concorrer, pelo menos no primeiro momento. Ou estou enganado? É, a gente ficou meio assim porque é um compromisso, né? Qual foi a sua reação? Na verdade, eu fiquei feliz, sabe? Eu fiquei feliz por, nossa, tirar a Natália de um bairro que... Praticamente desconhecida. Desconhecida, um bairro esquecido, tanto pela UAB, né? Demais órgãos também da minha parte não, né? Mas pela UAB sim. Então, assim, eu fiquei muito contente, né? E fiquei meio assim, meio pensando, vou ou não, porque é um compromisso. Ficou de dar uma resposta posteriormente? Olha, não. Não, já respondeu sim. Foi decidido na hora. Você é muito decidida? É. É muito positiva? Tem que pensar que o que a gente quer, ou a gente vai pegar um compromisso, a gente vai conseguir, né? Como eu falei demais. Então, foi decidido ali, na hora. Então, a gente ergueu a cabeça e disse, não, agora a gente vai, né? E uma jovem? Qual é a sua idade, Natália? 22 anos. 22 anos. A mais jovem presidente da União das Associações de Bairro Rosa de Lagoa Vermelha. Primeira mulher. E primeira mulher. Quebra dois tabus. Ei, Natália? É verdade, é verdade, né? 30 anos da UAB, uma mulher não... E jovem, né? Não por eu ser jovem, mas, assim, compromisso que deram nas minhas mãos, né? Que entregaram ali, não só pra mim, mas pra Chapa 2, que é, né? Confrutado por 15 integrantes, o meu vice, seu Salvador, né? Que é um senhor muito experiente, um senhor que tem uma responsabilidade enorme, né? Que é, assim, querido por todos, né, seu Salvador? Ele já fazia parte da atual diretoria da UAB, não é mesmo? Você é o Salvador? Exato. Era vice-presidente do Germano? É, era vice-presidente dele. O que que houve que acabou pulando a barca, como você costuma dizer? Assim, Ademar, a gente sentiu que não ia dar certo. Em quatro meses eu pedi a admissão do UAB. Já com quatro meses? Quatro meses. Porque não fechava minhas ideias com as ideias deles, né? Porque, assim, eu me criei lá no interior, vim do sítio, né? Naquela época não tinha, não tinha, a gente não se via falar em faculdade, né? Então a gente aprendeu, que nem dizia meu pai, me ensinou a trabalhar e ser honesto. Trabalhar com honestidade. Então a gente, o que a gente aprendeu foi isso, né? E a gente veio lá do interior, a gente não era, jamais se esperava que a gente já estava nessas, nesses modelos novos aí, de a gente estar na frente de um microfone. Então a gente é uma pessoa já que veio aprender depois de velhos, né? Já estou com meia-meia aí, né? Então já não sou mais criança, né? Então eu acharia que eu já não seria mais pra isso. Mas com vários convites que a gente teve, a gente voltou de novo a contribuir com a... Até pra dar uma força pra uma mulher que também tem que dar oportunidade pra uma mulher, uma jovem que também tem que fazer parte do movimento comunitário, né? Por que nós não vamos dar uma força pra uma mulher? Então nós temos que dar uma força pra uma mulher, sim, com certeza. Não é porque é uma mulher, nós não vamos dar oportunidade pra ela. Ah, mas vamos botar uma mulher lá, a mulher não vai fazer nada. Vai fazer sim. Ela tem vontade, tem força. Então a gente tem que ajudar essas pessoas que têm vontade. Porque o movimento comunitário é um serviço voluntário, né? Exatamente. Então, é poucas pessoas que aceitam, né? Então, essas pessoas que aceitam e têm vontade, nós temos que ajudá-las, né? Como é que surgiu o nome da Natália, Miguel? Na verdade, Ademar e ouvintes, nós fomos eleitos pra fazer parte da comissão eleitoral, já pela segunda vez. E nós estávamos fomentando a eleição, porque ia acontecer eleição em todos os bairros. E cada nome que chegava ali, a gente perguntava, tu faz parte da diretoria? Quando a pessoa dizia, eu fomentava que fizesse uma chapa pra diretoria da UAB, eu estava muito preocupado que estava encerrando o prazo e não tinha nenhuma chapa registrada até o momento. A partir dali, a Natália até, na verdade, veio buscar ficha pro pai dela concorrer no bairro dela. E eu perguntei se ela não fazia parte da diretoria, que é um dos critérios pra ser compor a chapa da diretoria da UAB, que tem que fazer parte da diretoria executiva. Aí convidei a Natália, eu nem conhecia direito a Natália, a gente se conheceu até na última campanha do padre deputado, ali, ela por ali, e eu convidei ela pra fazer parte dessa chapa. Aí ela pensou, relutou, mas quem mais que vai fazer parte? Aí a outra diretoria, a diretoria da chapa 1, estava fomentando a chapa, inclusive já tinham convidado o Salvador para repetir, mas o seu Salvador estava meio reticente, ele disse, não, não ia mais fazer parte. E eu chamei o Salvador, eu acredito muito em Salvador, o Salvador é uma pessoa muito séria, eu sempre digo, uma pessoa bastante humilde, o seu palavreado é humilde, mas ele tem uma competência muito grande. E até eu fui questionado por algumas pessoas, eu estava postando na Natália, o Salvador disse que eles não têm um discurso bonito, daí eu disse, foi justamente aí que eu escolhi a chapa 2 pra apoiar, né, porque nós não precisamos ter um discurso bonito, nós temos que sim ter ação, ter vontade de trabalhar, ter garra, é isso que nós precisamos ter um movimento comunitário, porque o movimento comunitário, ele é feito de pessoas humildes. Eu lembro o nosso saudoso Lirica, que foi o presidente da UAB, era uma pessoa humilde, o próprio Adelar também, eu mesmo, me considero uma pessoa humilde, muitas vezes eu falo errado, e não, isso é uma qualidade do movimento comunitário, porque nós, felizmente, ou infelizmente, nós não tivemos condições de frequentar a faculdade, então as pessoas humildes lá do bairro, hoje muita coisa está mudada, mas na nossa época a coisa era assim, né, então eu apostei na Natália, no seu Salvador e nos demais membros que foram escolhidos a dedo e eles aceitaram, justamente por isso, né. E a partir dali, nós comecemos, nós tivemos que, inclusive, mudar o prazo para registrar chapas, até o momento nós tínhamos oito chapas, para concorrer às eventos dos bairros, num número de 26, então nós tínhamos uma eleição geral para todos os presidentes de bairros e para a UAB, nós não tínhamos, até o momento, nenhuma chapa da UAB registrada, e oito chapas para a diretoria dos bairros. Aí nós sentamos com a comissão eleitoral e prorrogamos o prazo. Nesse espaço de tempo, a Natália, a senhora de bairros, fez a chapa. Aí a chapa 1 se organizou, fez a chapa deles, aí nós passamos a ter duas chapas, porque seria a primeira vez na história da Lagoa Vermelha, desses 30 anos do movimento comunitário, nós íamos ter só a chapa. E até, é importante... Sempre teve disputa. Sempre teve disputa. E isso que faz crescer. O movimento comunitário cresce, o movimento já diz isso. Essa movimentação que teve nos últimos 90 dias, talvez seja em função disso. Foi o que se gerado o movimento comunitário. E também é importante registrar. É a primeira mulher, uma pessoa jovem, a primeira mulher que está exercendo o cargo, vai ficar histórico no movimento comunitário. E é a primeira vez que o presidente da União das Associações de Bairros não consegue a reeleição. Todos os presidentes conseguiram a reeleição. Então isso talvez seja um recado, inclusive, para nós. Nós temos um compromisso muito grande de prestar um serviço, voltar a se aproximar dos bairros, porque os bairros são os que dependem do trabalho do movimento comunitário. Eu há muito tempo trabalho e quero criar associação de moradores do bairro centro. Sim. Mas no momento não tem. Hoje a maioria das dificuldades estão nos bairros. E eu ainda sou do tempo que nós reivindicava calçamento, cascalho, água, rede de água, rede de luz. Hoje não. Hoje as coisas estão mudando. Hoje nós vamos parar num momento bem próximo de reivindicar creche para criança. Nós estamos pensando em reivindicar creche para idosos. Vocês vejam bem como mudou o panorama. Então nós temos que começar... Hoje nós estamos na fase das câmeras de vídeo monitoramento. A gente não se vê mais cascalho nos bairros. Hoje é asfalto, é paralipípedo, no mínimo um britamento. Antigamente, quem está me escutando sabe, a gente reivindicava, ficava feliz quando a administração ia lá e colocava um cascalho. E a partir do momento que nós entramos no movimento comunitar, na UAB, eu lembro lá no bairro Medianeira, numa reunião, que eu dizia para o prefeito Roupato que nós tínhamos que acabar com a era do cascalho. Que nós tínhamos que começar a reivindicar, no mínimo, um britamento dos bairros. Porque aquele cascalho vinha lá, deixava lá os montes e às vezes demorava 15 a 20 dias para espalhar o cascalho. Hoje não se vê. Foi banido da história. A gente não se vê na cidade mais o cascalhamento. Então, esse é o crescimento. E nós temos que crescer junto. Porque se nós pararmos no tempo, para tudo. Então, nós temos que começar a lutar, sim, por praça de esporte, por arborização nos bairros, por nome nas ruas, por regulação fundiária. Tudo isso, porque a regulação fundiária no município, ela precisa em todos os bairros. Todos os bairros têm terreno com problema de regulação fundiária. Então, nós temos que começar a se juntar com o movimento comunitário, com a administração, com os vereadores, com o poder público, enfim, e trabalhar. Eu acredito muito na diretoria da Natália, com o Sr. Salvador. É uma diretoria excelente. E o que depender de mim, com toda a minha humildade, o que eu pude aprender nesse tempo, eu estou à disposição de auxiliar a nova diretoria. E já tentei, às vezes as pessoas me perguntam, o próprio prefeito me perguntou, Miguel Batu era muito amigo do Germano, eu continuo amigo do Germano, a não ser que ele não queira a minha amizade. Porque a política é isso. E me dizer que o movimento comunitário não é política, sim, a política do movimento comunitário, a política comunitária, nós temos lá a política da saúde, a política da educação, a política da segurança, e a política sim. O que eu sempre condenei e condeno é que exista a politicagem dentro do movimento comunitário. É quando você vai montar uma chapa e só perde as pessoas que pertencem ao teu partido. A Natália testemunha o Salvador a mesma coisa, se eu perguntei qual é o partido que elas pertencem, se tem filiação partidária em algum partido. Não, porque não é esse o nosso objetivo. É que tenha a vontade de trabalhar pelo movimento comunitário. Que volte a fomentar as reuniões, aquelas reuniões, animais e ouvintes, que a gente fazia na Câmara de Vereadores com todos os presidentes de bairros. A gente ia fazer o evento da Mais Bela Comunitária, a gente chamava todos os presidentes de bairros e largava dali com a ficha da inscrição da Mais Bela Comunitária. Isso eu não vejo mais. Quando é feito o Interbairros, a mesma coisa. chamava todos os presidentes de bairros para discutir junto e largava dali com a ficha da inscrição. É essa aproximação que a comunidade nos cobra. É essa aproximação que a comunidade cobra da UAB. Porque a UAB teria que voltar, sim, a ser eleita, em vez de ser eleita por toda a comunidade, que ela fosse eleita pelos presidentes de bairros como era na nossa época. Eu concorri a uma eleição há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu concorri com o Lilica e perdi com o Lilica por um voto. Eu continuei trabalhando somando junto com ele. A comunidade é testemunha, a gente sempre trabalhou junto. A mesma coisa com o Obrado Guedes, que foi presidente. Trabalhei com o Adelar e também não me diminuiu. E trabalhei também, a comunidade é testemunha, trabalhei muito com o Germano chegar a ser o presidente da UAB. Todo mundo sabe que eu briguei muito para ele ser o presidente da UAB. Só que, não sei, houve um certo distanciamento do bairro, que eu cobro e vou cobrar da Natália também. Tenho certeza que ela não vai ter esse distanciamento. De novo, se desapontar com o Germano? Até certo ponto, sim. Até porque a gente tem muito a contribuir. Com toda a humildade nossa, a gente tem a contribuir. Nós fizemos lá em 2007, eu lembro que a única valorização que a gente tem que dar para o presidente de bairro é o respeito. E nós fizemos em 2007, tu lembra, Demarque, o prefeito Volpato, era o prefeito na época. O Adriano Dousan era o presidente da Câmara. E nós fizemos um evento festivo lá no Clube de Cabos e Soldados, onde todos os presidentes receberam seu certificado, onde nós compomos a mesa oficial com o prefeito, não era do meu partido, isso é interessante, o presidente da Câmara. Todos os presidentes e partidos receberam na época o convite para participar do evento, porque isso é valorizar, porque nós lá no bairro tem pessoas de todos os partidos. E se nós começarmos a fazer política partidária, dentro do movimento, nós acabamos saindo para o outro lado. Eu via que o atual presidente colocava nas suas entrevistas que ele não fazia política partidária. Não fazia política, mas eu acho que política tem que fazer sim. O que eu condeno é a política partidária. Não pode partidarizar a entidade. Até porque todo mundo sabe que eu pertenço a um partido. Eu concorri várias vezes ao vereador, mas eu procurei nunca partidarizar as minhas chamas. Todas as diretorias que eu montei até hoje, eu nunca perdi a ficha partidária de cada um. Porque senão eu acabo desmerecendo o movimento. Então eu tenho outra coisa que é interessante dizer. Quando se colocava, me dava a vontade de ligar e dizer, mas não é assim. Não, porque se eu for eleito, eu vou fazer a série. Nós temos dois anos para construir a série. Como quem quer dizer, se for eleita a Natália, não vai construir a série. A série própria da UAB não é muito fácil de se construir. Tanto é que todos os bairros mais antigos que existem, hoje tem série só no bairro Gaúcha e o bairro Boa Vista. E mesmo assim, com bastante dificuldade. É muito difícil se manter uma entidade. Uma série própria, porque vai ter água, vai ter luz, vai ter telefone, vai ter internet. Nós vamos ter, no mínimo, uma secretária. Então é um desafio muito grande. Acredito que construir o prédio físico, talvez não seja tão difícil como manter. É muito difícil manter uma série própria, hoje, da UAB. Não só da UAB, como qualquer entidade. Agora, é muito fácil, se quiser, ter uma sede, pode ser uma sala emprestada, tanto da Câmara como da Prefeitura, uma sala administrativa, aqui na área central, que ali tenha um computador, tenha uma impressora, para montar um documento, montar um ingresso para uma promoção, um jornal. Então, isso é interessante ter. E foi ofertado para a diretoria atual, o Salvador e o Testemunho. Foram ver a sala e o atual presidente achou que não, que era muito acanhado, que era no porão, ali onde funcionava o Conselho Tutelar. Eu estive olhando, depois da eleição, eu não conhecia a sala. Eu estive olhando lá a sala, uma sala excelente. Só porque era no porão. E a gente tem que ser humilde de aceitar o espaço que está sendo ofertado para nós. Toda a documentação que foi durante esse mandato, ela foi feita pelo setor de relações comunitárias, onde eu estava à frente até o dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Silas Gomes assumiu o setor e a gente continuou assessorando. Mas aquele vínculo que a gente criou com o movimento comunitário foi tão grande que é difícil a gente se desvincular. Porque eu sou um apaixonado pelo movimento comunitário. A minha vida se confunde com o movimento comunitário. Porque, como a Natália, a Natália tem uma carreira muito grande para a frente, muito boa, promissora. Porque eu também comecei com 20 anos, Natália. Comecei lá no bairro de hoje como presidente de bairro. E fui indo, fui indo, fui indo, fui gostando. Hoje virou numa cachaça, que nem diz o doutor Paulo Andrana. Natália está no sangue. Então, eu só tenho a parabenizar a diretoria, agradecer à população que acreditou. Porque, como você dizia, a Natália era um nome que talvez não fosse conhecido da população. Imagina se fosse. Ela venceu no primeiro e segundo turno. Porque ficaria muito bonito. No primeiro turno, o nosso trabalho foi muito sério. E nós, tu estava lá, tu é testemunha, quando eu abri a primeira urna que a planilha não fechou com os votos, eu perguntei para as duas chapas. Vamos validar todas que der probleminha de diferença de um voto ou dois, ou anulamos todas? Pelo que eu fiquei sabendo, aconteceu também casos nessa segunda eleição com apenas cinco urnas, que também deu problema, que não fechava a lista com os votos. mas foi validada. Então, o nosso trabalho foi um trabalho sério, e principalmente porque nós tinha, em vez de cinco urnas, nós tinha 36. Nós tinha 18 dos bairros e 18 das associações. E todas as investigações foram feitas para a comissão eleitoral anterior, nós atendemos. E o pessoal da Fracabe, ele foi bastante reticente. Não vou condenar eles, talvez esteja certo. Acredito que sim, de deixar só cinco urnas. E a gente ligou para lá, pediu, mas não, é cinco urnas, vocês sabem que nós não temos pessoas para trabalhar, e é difícil, porque a gente... Isso tudo que eu sabia já. Então, mas a eleição provou que estava certa, e acredito que em percentual de urnas que foram colocadas, cinco urnas para 18, eu acredito que se fossem as 18 urnas, nós íamos ter em torno de 3.000 a 3.500 votantes. Se comparar, cinco urnas com 18. Se deu 500, daria no mínimo 2.500 pessoas votando, se nós fazermos essa comparação. Então, eu acredito que isso acordou o movimento comunitário, sim. E mandou um recado. Mandou um recado. Porque eu acredito assim, que aquelas palavras que sempre dizem, ah, mas eu trabalho de graça, o pessoal tinha dinheiro do bolso, isso tudo eu concordo. Só que quando a gente coloca o nome à disposição, a gente tem que trabalhar, ou seja de graça, ou seja remunerado, a vontade de trabalhar, e a resposta tem que ser a mesma. Exato. Vamos aí, conversar com a Natália. Segundo o Germano, ganhou quem montou uma estratégia melhor de campanha. Qual foi a sua estratégia, Natália? Conta pra nós agora. Olha, a estratégia até não teve, sabe, estratégia. Foi cultivar os votos, né? Foi ir atrás das pessoas, foi trabalhar até meia-noite, sem jantar, sem almoçar, né? Se atirou de corpo e alma. Se atirar de corpo e alma, largar tua casa, largar os teus afazeres, que você tem gasto pra ir fazer uma coisa que você tá pagando pra trabalhar, né? Então, eu acho assim que a estratégia foi cultivar as pessoas, como eu falei, o jovem, os idosos, né? As pessoas, assim, que me deram aquele voto de confiança antes, na primeira eleição, e agora foram me dar de novo, né? Claro, diminuiu sim, né? Só que as pessoas também não têm aquela obrigação, não é obrigado em votar, né? Eles não têm como a gente é voluntário, eu e seu salvador, a chapa dois, eles também, eles são, eles não precisam ir lá votar, porque agora, é claro, todo mundo me perguntando, mas nem pra eleição presidencial não precisa título, né? Agora pra tua, por que, Natália? Eu nem sei eu responder, sabe? Eu só disse que o comandante da Fracabe decidiu tudo e pronto. Então, assim, muitas pessoas... Foi uma decisão da Fracabe. É, foi uma decisão da Fracabe. Então, muitas pessoas davam no portão, precisavam do título ou identidade, ou perdiam, ou perderam, ou não tinham o título, pessoas de 16, 17, não tinham feito o título ainda, né? Então, poderia ter dado muito mais voto, como o Miguel falou, né? Nesse Salvador, a gente tava até conversando, poderia dar muito mais voto se isso não tivesse impedido, porque foi um pretexto, sim, pro pessoal não sair de suas casas e não ir votar, né? Isso foi uma coisa que, como o seu Salvador falou, é uma estratégia da chapa 1 que foi. Foi articulada e colocasse cinco urnas. Eu não mandei o mapa pra Porto Alegre. O presidente da Fracabe não conhece Lagoa Vermelha, né? Então, assim, ele tinha que dizer, Natália, vamos sentar a chapa 1 e a chapa 2, onde é que vamos colocar as urnas? É, porque elas tinham outra sugestão de mapa, né, Natália? É, tinha outra sugestão de mapa que, como de fato ia se favorecer os dois, não só a minha, a chapa 1 também, né? Assim, como não tô justificando ele, não tô, né, agredindo, tô apenas colocando essa situação que ficou ruim, sim, pras duas chapas. Porque se fizeram isso pra tentar me afrontar a chapa 2, eu e o seu Salvador, não conseguiram, né? Porque as pessoas achavam que a chapa 2 tava sozinha, né, Salvador? Tava meio alargada. Mas não. A chapa 2 tinha muitas pessoas do nosso lado que foram e deram voto de confiança pra nós, né? E eu essa noite... E eu lembro perfeitamente, nós entrevistamos dias antes na eleição a Natália, e havíamos também entrevistado o Germão, e a Natália manifestava uma certa preocupação, mostrava-se receosa com a redução do número de urnas. Havia essa preocupação. E não havia urna no bairro Medianeira, o que lhe chamou a atenção. Tinha certa preocupação também pelo fato de que, segundo a sua avaliação, a Fracab estivesse, de alguma forma, pendendo para o lado da candidatura do Germão. É, como não teve urna no bairro Medianeira, e nem na Hernandes de Moraes, que é o bairro do Seu Salvador, né? Meu vice. Então, assim, a gente ficou bem triste, e não só a gente, a população, porque o bairro Medianeira é um bairro grande. Eu fiz 192 votos lá, o Salvador também, no bairro dele, é um bairro grande. Então, a gente está indo desses dois bairros... O Seu Salvador é no Hernandes de Moraes? É, no Hernandes. A Nessa, segundo o Germano, na sua entrevista, foram os bairros que determinaram a vitória da Natália, né? É, na verdade... O bairro Medianeira e o bairro Hernandes de Moraes. Somente nesses dois bairros, segundo o Germano, foram 250 votos. Foi isso? Foi. Na verdade, a gente na contagem, a gente estava bem ansiosa, desde sexta-feira, a gente não parava, a gente, né, da semana inteira, e na contagem, me surpreendeu mesmo, porque, pela redução das urnas, eu acho que acabou estimulando a vontade das pessoas em votar, né? As pessoas me diziam, mas como, guri, aqui você no teu bairro não vai ter urna de tirar o voto de nós votar? Então, assim, o pessoal do meu bairro, que pegou junto na primeira comigo, foi de novo votar, sabe? Então, eu agradeço todo o meu bairro Medianeira, toda a população laguense, que saiu de suas casas e foi votar. No bairro Operária, no bairro Gaúcha, no bairro Nunes, né? No centro, na Câmara, que eu fiz uma votação também bem boa, né? Então, assim, eu acho, assim, que cada um, como a gente tem 15 integrantes da chapa, cada um articulou bem como a gente sairia, né? Todo mundo pegou junto. Todo mundo pegou junto, né? E o Germano tem razão, então. A sua chapa teve uma maior mobilização, mais garra, mais determinação. E daí o resultado da eleição. É, a gente teve a determinação e a garra porque a gente ficou triste, como eu falei na outra entrevista, como até no dia da eleição que foi anulada, nem dei entrevista porque eu tava muito triste, 544 votos que saíram um frio, assim, que a gente não aguentava sair das suas casas e dar o voto de confiança e você ser anulada, não pela comissão eleitoral. Por isso que se imaginou que numa segunda eleição diminuiria o número de eleitores. É, diminuiria, sim, só que a gente ter, por isso, pelas urnas, eu fiquei meia triste, mas mais foi por ele, né? Ter tirado do meu bairro. A gente, que nem um candidato a prefeito, se candidatar em Lagoa Vermelha e colocar uma urna em caseiros pro pessoal aí votar, o pessoal não vai, é um trabalho voluntário que eu e o seu salvador ia achar pra dois se não fazendo e o pessoal também não vai sair das suas casas, né? Então a gente tá já com o seu salvador fazendo um plano, né? Os planos que a gente tem ao decorrer do ano e vai mobilizar muito mais o movimento comunitário porque não é só porque essa eleição, né? vai ser mobilizado interbais, mais bela comunitária, né? Os projetos que a gente já tem em mente também, né, salvador? A sede. Não por eu ser mulher, mas eu tenho um homem do meu lado. Eu posso me agarrar na experiência dele e ele me levar onde a gente for trabalhar junto, né? E não só eu, os 15 integrantes da nossa chapa. São pessoas maravilhosas, assim, que a gente não tem explicação. Natália, eu vou te ajudar, tô com você, né? Não comigo, mas sim com o seu salvador que é uma pessoa também com uma responsabilidade enorme, já vem muito tempo no movimento comunitário, né? Eu só tenho dois, três anos, né, de movimento comunitário, mas é uma coisa, assim, que se a gente não tivesse plantado lá na frente, eu não tava colhendo isso agora, né? O bem. Então, a gente plantou coisas boas e, né? Agora estão colhendo coisas boas. É. O Germano desejou sucesso pedindo que seja dada sequência ao trabalho que vinha sendo realizado. Principal ponto será a construção da sede da UAB aquilo que o Miguel já fez referência. Enfatizou, Germano, que vocês terão uma missão muito grande, muito importante, muito delicada, que é dar a sequência ao trabalho que vinha sendo realizado. E acrescentou, se não realizarem nesses dois anos, ele voltará com mais força para a próxima eleição ser o Salvador. Exato, Ademar. A gente assumiu uma responsabilidade muito grande, mas eu não tô preocupado, eu tô tranquilo, tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha e a gente não tá preocupado, assim, dizer, ah, mas vai ser difícil se nós conseguissem. Não vai ser difícil, não. A gente vai procurar os recursos, a gente vai trabalhar, sim, em cima disso aí e nós vamos vencer tranquilo. Eu me considero, assim, a mesma coisa como administrar minha casa, né? Porque eu penso assim, se eu souber administrar minha casa, eu também vou saber administrar uma entidade, né? Se você não tem capaz, porque é a mesma coisa que você administrar uma casa, uma entidade, você tem que ter um, manter um fundo, um capital de giro, né? pra você poder administrar a mesma coisa com a empresa, né? O senhor tem uma empresa, o senhor tem que ter um capital de giro pra administrar a empresa. Senão, não funciona. Não pode deixar a empresa entrar no vermelho. Se o senhor deixar entrar a empresa no vermelho desde o começo, o senhor não dá mais volta. O senhor concorda comigo? Então, é um trabalho que a gente vai trabalhar assim, mas não vamos trabalhar com os pés no chão, vou ajudar a Natália, vamos trabalhar junto, vamos botar nossos projetos junto na mesa e vamos trabalhar, vamos sentar, vamos conversar e vamos levar em frente. Sim, ele aqui pode ficar tranquilo que a sede vai sair, sim, tranquilo. Não se preocupe que vai sair. E dizer pra ele também que ele, sucesso pra ele, né? Que ele tenha, como ele desejou pra nós, sucesso, e que trabalhe bem. Que o que ele vai fazer, ele coloque a cara dele a tapa, que nem nós fizemos. Porque é sair lá do fundo que nem diz da Medianeira e vir aqui lá da Hernani e vir aqui dar o cara a tapa. A gente não sabe falar bonito. A gente não tem aquilo pra vir aqui falar eu sou isso, eu faço aquilo. Não, você tem que abaixar a cabeça e trabalhar. Eu vou fazer. Nós, com a união, faz a força, né? Então, não é só porque a gente não fala bonito, a gente não tem o que falar. Porque a gente não pegou ainda pra fazer. Mas então, ele que fique tranquilo. Já tem algumas ideias alinhavadas, Natália? Já temos, sim, né? Dá pra antecipar? Dá, sim. Não, por enquanto a gente vai, né, deixar... O que ela já tem alinhavado, Miguel? Eu acho que tem que... Nós temos que começar a trabalhar, Natália, desde criar, por exemplo, os departamentos que vão nos auxiliar. Por exemplo, desde o departamento jovem, da juventude, que a juventude vai trazer as ideias da juventude. De repente, nós queremos lá um evento um dia todo lá de carrinho de descida. Essas coisas têm que voltar a acontecer. Jogo de bolita, um torneio de bolita. Então, nós temos que chamar... Eu acho interessante, Natália, criar os departamentos. Departamento de esporte, departamento da mulher, departamento da saúde. Eu tenho aqui, já em mãos, para entregar para a Natália um ofício para ela me indicar os membros da diretoria da UAB que vão fazer parte do Conselho da Habitação que nós temos. Estamos reativando o Conselho. Esse Conselho da Habitação será muito importante, inclusive, para trabalhar na construção da sede, para trazer ideias. Então, pode ter certeza absoluta, como eu disse no bloco anterior. A sede é um desafio muito grande. E não é só para a diretoria da Natália. Seria também para a outra diretoria. Ninguém pense que uma pessoa, de repente, de uma hora para a outra, vai construir uma sede como se dizia. É muito fácil dizer no microfone. Vou construir isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Mas por que não fez? Então, teria que já fazer, ter feito alguma coisa para poder dizer. E outra coisa, voltando ao bloco anterior, que nós colocavamos sobre as participações. Por exemplo, o bairro Gaúcha, onde a Chapa 2 empatou, lá tinha quatro membros da diretoria da Chapa 1. Um da Boa Vista, um do bairro Gaúcha, e dois do bairro São Sebastião, que votariam ali na Gaúcha. Empataram. Lá no bairro Operário, também lá tinha mais três componentes da Chapa 1, inclusive a vice do bairro Floresta, que também não foi uma diferença muito grande, né, Natália? Então, isso é o que tem que ser valorizado. No bairro Nunes, também tinha dois membros da Chapa 1, e também a Natália venceu lá. Então, aquela pergunta que tu fez para a Natália, da mobilização, e eu dizia também, enquanto eu via o componente da Chapa 1 ali com o telefone, aqui na frente da Câmara, ligando para as pessoas, a Natália estava lá no bairro. E os membros da Fracab comigo ali me dizendo, acho que a menina ganhou, acho que a menina vai ganhar. Eles me confidenciaram, disse, porque, olha a diferença, por telefone você não consegue voto, tu tem que ir por corpo a corpo. Essa é a diferença, Olho no olho. Olho no olho. É, como eu fazia, a gente não, porque não foi articulado. A gente chegou com a cara limpa, se você levasse uma pedrada, o cachorro mordesse, a pessoa te tirasse a vassourada, você tinha que aguentar, você quis isso, você pegou a responsabilidade. Então, telefone para mim era só para me ligar, para me buscar e pronto. Sabe? Redes sociais, no momento, eu nem via, só respondia de noite um pouquinho e deu. Sabe? De você chegar meia-noite, você não comer, você, só chegar, trocar de roupa e sair de novo. Por isso que eu digo, isso é cultivar o movimento comunitário. É você estar em todas. É você, não há para você aparecer. Não, porque eu, graças a Deus, tenho um momento nessa parte que ninguém me falou, porque o que eu tenho mais de humilde, isso vem, e já vem no sangue, né, Salvador? Já vem de berço. Foi razão do meu voto. É, já vem de berço que o pai é do tempo do Lilica, né, na verdade, só não sou muito brabinha igual ele, mas sou mais calma, né? Então, assim, isso já vem de berço. Então, ele sempre me incentivou que o que é certo tem que fazer. O que você vai plantar o bem, você vai colher o bem, né? E eu agradeço, assim, imensamente a minha diretoria, que foi uma das pessoas que mais mobilizou, assim, né, de todos os bairros, porque se tivesse urna, eu acho que daria muito mais voto, né? O pessoal não quis sair de suas casas pra ir votar, porque os locais eram longe, né? Ainda que não tava chovendo, né? Ainda deu uma votação, assim, bastante surpreendente, né? Uma coisa, Natália, que eu faço questão de dizer que também, antes que eu esqueça, a gente escutava muito pela, o componente da Chapa 1, que a administração tinha as portas abertas pra ele. Pode ter certeza que a administração do prefeito Gustavo, do Clóvis Neck, a nossa administração, terá as portas abertas também pra vocês, porque é pro movimento comunitário que as portas estão abertas e pra toda a população, né? E pode deixar que eu vou cobrar, sim. Pode ter certeza. O que tiver o meu alcance no seu Salvador, nessa Salvador. A gente vai chegar ali, no Executivo, a gente vai cobrar, sim, o que é direito, a gente vai correr atrás. E da sede, o Germano, que fique a Chapa 1, fique tranquila. que se a gente não vai fazer um escritório, a gente vai fazer, a gente vai buscar porque a gente tem condições. A gente vai correr atrás pra gente erguer a sede. Porque vai ter gasto? Vai ter gasto, sim. Mas se você faz uma promoção, se você tem 15 presidentes de bairro do teu lado, não tem que uma promoção dar errado. Exato. E eu tô inteiramente à disposição pra ajudar, levantar essa bandeira. Para concluir, Sr. Salvador, o recadinho final. Ah, Demário, o que eu tenho a dizer, eu quero agradecer esse pessoal que nós botou nessa responsabilidade de novo, né, que é um compromisso, é mais um cargo. A gente já tem, eu já tenho, já sou presidente do bairro, já tive que repetir porque não houve outra chapa concorrer comigo. Então, é mais uma responsabilidade que eu tô assumindo, são duas responsabilidades, né, do bairro e da UAB. É, eu tenho meu trabalho também, que eu vou ter que meio deixar de lado meu trabalho pra fazer parte desse trabalho, trabalhar um pouco melhor e correr atrás disso ali, né. Mas, a gente vai ter que fazer esse trabalho sim, pra provar que a gente tem condições de fazer esse trabalho. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Muito bem. Se Deus me der a força, que me dê saúde, esse que eu mais peço pra Deus, que me ajude, e que me dê força, que nós vamos chegar lá. Estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer a Natália Dutra da Silva, eleita presidente da União das Associações de Bairros de Lagoa Vermelha, seu Salvador Rodrigues, eleito vice-presidente, o Miguel Gilberto dos Passos, que é o chefe do Departamento de Habitação, e que, repito, aquilo que eu disse lá na abertura, na introdução, foi o mentor da candidatura da Natália, foi quem estimulou a Natália, foi quem desafiou a Natália a concorrer à presidência, e que acabou logrando o êxito. Obrigado também pela sua presença aqui, Miguel. sempre nos colocando à disposição aí da União das Associações de Bairros de Lagoa Vermelha. Somos parceiros nessa caminhada, nesse desafio. O nosso programa vai ficando por aqui, volta, na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com o apoio da Comercial...